Tino! Tino, mãe! Tino! E o que estão fazendo? Parem com isso, parem! O que está acontecendo? Eu não acredito. O que, o que, o que está acontecendo aqui? Me desculpem. Não conseguiram matar você. Me desculpem, quem são vocês? Mamãe, porque ele não nos reconhece? Como assim, quem somos nós? Tino, o que você... Eu me chamo Tino, pare! O meu nome é Leon. Por favor. Eu já volto. De quanto foi a voltagem usada? Dois mil e quinhentos volts, durante quinze segundos. Mas o procedimento foi repetido? Duas vezes. Vejamos. Sim, duas vezes. O coração dele parou, não há dúvida. O Tino Valdez morreu na cadeira elétrica. Mas então, como ele ainda está vivo? A minha avó dizia que quando apareciam essas mariposas pretas, era a morte. Faz quatro mil anos que todas as avós dizem isso. E o senhor acredita? Sim, é verdade. Faculdade de Antropologia. O culto à morte fazia parte da vida dos primeiros habitantes do México. Mas por que eles adoravam a morte? E além disso, por que continuamos a adorá-la? O que a morte significa para vocês? Medo. Incerteza? Alegria. Muito bem. Para os antigos mexicanos, após a morte, eles acreditavam que acontecia uma metamorfose. Eu peço licença por dois segundos. É a minha esposa. O que foi? Um médico me ligou e precisa nos ver com urgência. San Antonio, Texas. O que aconteceu com meu pai? Eu não entendo por que... Não sei, minha filha. Temos de nos manter calmos. Polícia! Polícia! O senhor não pode sair. Não saia! Hospital do México. Ah, não pode ser. Ele é só uma criança. E o que nós podemos fazer, doutor? O único jeito de salvar a vida dele é fazendo um transplante de medula óssea o mais rápido possível. Faremos qualquer coisa para salvar a vida do nosso filho. Depois que vocês assinarem a autorização, entraremos em uma lista para encontrar os possíveis doadores. Não precisa se preocupar, doutor. Nós vamos assinar o que o senhor quiser. O tratamento é muito caro. Eu sei mais. Nós temos o seguro da universidade, não temos? A secretaria já analisou o seu seguro. E infelizmente, ele não copre os transplantes. Para iniciar os procedimentos, precisaremos de dinheiro. E de quanto, doutor? Mais de dois milhões de pesos. O que está acontecendo aqui? Esse homem estava clinicamente morto. Ficou mais de quatro horas sem os sinais vitais. É um milagre que ele esteja vivo. Eu sei que é um milagre. Mas, por favor, me ouça. Me dê um milagre, por favor. Quieto, os mortos não foram. Por favor, não leve a mentira. Vamos, leve a mentira. Foi um milagre. Ele matou meu pai. Ele vai pagar. As segundas chances na vida nem sempre começam bem. Às vezes, acontece que a sorte está de férias. Hoje é o início de uma nova fase em sua vida.